O Janelas da Gente está começando! Olá, está começando mais um Janelas da Gente. Hoje estamos aqui no Curiol Tinga para conhecer um pouco mais dessa área. Só que o programa tem muito mais. Vamos conhecer o projeto que está ajudando a transformar vidas sobre duas rodas, o mestre artesão restaurador. Vamos ver como agora é moda a customização de roupas, provar um delicioso salgado no telégrafo e três lugares imperdíveis em Bragança. O Curiol Tinga é cortado pela João Paulo II, antiga 1º de dezembro, que é uma das principais entradas e saídas da cidade. Daqui a gente vai agora lá para o Centro Histórico da capital conhecer um projeto Circo A que vem dando uma nova vida para essa antiga área da cidade. Ruas cercadas de construções, de comércios, de histórias. Mas também ruas desertas, sem conexões, sem movimentação cultural, sem vida. Foi esse cenário que, em 2013, incomodou uma turma que decidiu se mobilizar para dar um novo sentido ao Centro Histórico de Belém. Foi assim que surgiu o Circular, que convida a cidade para circulação e apropriação do uso de espaços nos bairros da Campina, Cidade Velha e Reduto. Então, Maquil, como foi que surgiu o Circular? Ah, o Circular, na realidade, é uma consequência de ter aberto também uma galeria de arte, né? No bairro de Campina, que tradicionalmente não tem esse tipo de comércio, né? Que é de mercado de arte, que é mais difícil. Então, eu queria que as pessoas circulassem, sabe, pelo bairro e tentar ver como é que a gente faz isso para atrair as pessoas. Então, me veio a ideia no sentido de ver essa parceria com as pessoas e de que isso servisse de atrativo, né? Para as pessoas virem visitar o Centro Histórico, né? Tanto é que eu pensei, assim, inicialmente, no sentido de ser domingo, que o comércio é fechado, né? Então, tem possibilidade de circulação das pessoas mais livres, né? Mais à vontade. Então, a ideia realmente foi essa do circuito, das edições do Circular, serem um atrativo para que a população viesse conhecer o Centro Histórico da sua cidade. De 2014, quando surgiu o projeto para cá, o que mudou, assim? Qual a principal mudança que tu percebes a partir do Circular? Não, é... Na realidade, assim, eu acho que está mostrando a importância do Centro Histórico, né? Para a nossa cidade, para a nossa memória. Eu acho que é um valor que a gente não pode perder. É uma das formas, né, da sociedade civil colocar junto aos órgãos, né? A nossa ansiedade e como nós queremos preservar o Centro Histórico. Agora, está tendo um movimento que talvez o Circular seja o responsável de trazer coletivos, de iniciativas para cá, né? Muita gente está procurando realmente essa área contemplada, inclusive pelo projeto, para se instalar. Ai, eu acho isso maravilhoso. Na realidade, assim, né, é o meu sonho, quer dizer, meu sonho, que foi, assim, no sentido de pensar o Circular, né? É que esse bairro se transforme no bairro vegetal. Mais do que trazer o público para os bairros contemplados pelo projeto, o Circular busca despertar um sentimento afetivo com esta histórica área da cidade. Michel, Cidade Viva é cidade ocupada, cidade com memória? Bom, acho que o mais bacana de pensar a história da cidade é que ela é feita por pessoas, né? Então, claro que os prédios são importantes, né? As igrejas, o forte, mas não existiria nenhuma dessas edificações se não fosse as pessoas. Dentro desse conceito, tem um projeto teu que é o Mapa do Afeto? Bom, o Mapa do Afeto foi um convite muito especial, feito pela coordenação do Circular, que envolve a escuta, né? Escutar os moradores mais antigos, como esses moradores entendem as suas relações, como os moradores entendem a relação da sua infância, e como é bonito ver que a cidade é muito mais do que um ponto turístico, um lugar de vida. Dentro aí da pesquisa do Mapa, o que que tu descobriste? Bom, há uma série de lugares que são invisibilizados nessa narrativa da cidade velha. Um dos mais importantes é o Carmo, né? A Ladeira do Carmo e o Mercado do Sal, eles contam uma história muito bonita da infância das pessoas, não só em relação à circulação, mas também ao acesso ao rio, né? E uma outra história interessante é a narrativa que as pessoas fazem em relação às assombrações. É muito bonito entender que esse lado mítico da cidade está muito presente ainda. As conquistas do projeto, realizado a cada dois meses, foram reconhecidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAN, em 2018, sendo o projeto vencedor do Prêmio Nacional Rodrigo Mello Franco de Andrade na categoria Iniciativas de Excelência no Campo Patrimônio Cultural Material. Ah, isso foi muito legal. Na realidade, é um reconhecimento. Naquela época era cinco anos, este ano, seis anos, né? É cinco anos de batalha de projeto, né? Quando pensa assim que a gente começou o projeto sem nenhuma verba, né? Sete edições do Circular foram tudo com o apoio dos amigos, né? Pedindo favores, ah, faz isso, faz aquilo, não sei o quê e tal, né? Mas era muito gostoso e o reconhecimento foi para todos, né? Tanto para os parceiros, para as pessoas que trabalham, que já trabalharam pelo projeto, né? E foi um grande ganho para o Circular em si, né? Tanto é que este ano a gente conseguiu mais um patrocinador, quer dizer, traz a visibilidade e credibilidade do projeto. Então, eu acho que foi muito legal. Muito legal mesmo. As histórias que habitam o coração do Centro Histórico de Belém seguem renascendo e se perpetuando por meio de quem circula por aqui. Quanto à percepção do Circular, a importância desse projeto para a Cidade Velha? Acho que o projeto é muito importante. A gente nota que a partir do projeto, né? Acho que outras pessoas começaram a circular no nosso bairro, começaram a conhecer a nossa realidade. Sem contar que o projeto não é só aquele dia. O projeto é muito mais amplo, né? Agora mesmo, houveram várias oficinas que o Circular proporcionou para as pessoas, oficinas gratuitas de uma qualidade maravilhosa. Acho que é um exemplo. Fazendo esses movimentos para que outros bairros possam realmente se engajar e ver que só nós podemos mudar o perfil. Qual a importância do Circular para essa ressignificação do Centro Histórico de Belém? Eu acho que o dado mais bonito do Circular é fazer com que as pessoas olhem para a cidade. Colocar as pessoas literalmente na rua para entrar em contato com a história, com a gastronomia, com os vizinhos, com o espaço coletivo. Faz desse projeto, acho que um dado poético muito importante para a cidade. Como historiador, como é que é ver esse centro ocupado, as pessoas tendo contato com um pouco da história, né? Uma parte importante da nossa história. Como historiador, eu te digo que o lado mais bonito dessa história é a educação. Fazer com que as pessoas entrem em contato com a sua história reforça cada vez mais um elo pessoal com a cidade e com a história do estado. Quer acompanhar a agenda do Circular? Acessa projetocircular.com.br E se você quer mandar um projeto para a gente fazer matéria aqui, o nosso e-mail é janelasdagente.com.br Bom, agora a gente vai conhecer um trabalho que exige paciência. O Luiz Guedes é artesão restaurador e vai falar um pouco sobre o ofício dele no quadro Mestres de hoje. Eu era aluno do Guilherme Leite. Eu era um antropólogo aqui de Belém e trabalhava no Emílio Guedes. Ele fazia a parte paisagística de lá. Porque antes eu trabalhava com tela, com telas assim como essa que tem na parede. Eu troquei as telas pelas irmãs por causa do mercado. E também fazia parte da arte, né? E deu certo. E nós começamos num sírio. Eu já estava trabalhando com tela. Mas o mercado de gesso na época do sírio é muito grande. Já tenho o meu trabalho no comércio. Nos casarões antigos já restaurei. E hoje em dia a minha produção maior é restaurar imagens de madeira, de gesso, de resina. E produzo as imagens do sírio em vários tamanhos. A minha arte hoje em dia está conhecida no país e no mundo. Até para a Alemanha já tem ido o sírio de Nazaré. Pois é terapêutica para mim, eu faço tudo na calma aqui. Nada com pressa, resolve. Uma história interessante foi uma imagem de madeira achada numa fazenda. O cara trouxe ela e foi restaurada. Uma Nossa Senhora da Conceição. Quando o dono trouxe, ela era um fóssil. Ou seja, era só madeira e escultura. Aí eu fiz a minha arte nela. Quando o cara chegou para pegar, aí ele se emocionou. Precisa ter o dom da paciência e de tempo para você conseguir fazer isso. E calculando o que é que você vai restaurar. As cores. Isso é fundamental. Você chegar na cor exata. Fazer tinta. Você tem que ter esse dom. Senão você não consegue restaurar uma imagem na cor perfeita. Certo? Meu nome é Luiz Guedes, sou artesão e restaurador. Faço essa arte há trinta anos e amo o que faço. Bacana o trabalho do seu Luiz, né? Bom, a gente segue aqui no Curiol Tinga, que é um bairro cercado de natureza e de moradores que cuidam do bairro. Estou aqui com a dona Cristiane. Quanto tempo de Curiol? Ah, isso são décadas. Décadas, né? E o Curiol. E o carinho a gente está vendo aqui, né? Com certeza. A gente cuida dessa belezura. Onde era só lixo, entulho, bichos pensionentos, hoje são flores, borboletas, pássaros. É isso que a gente quer ver. Seu Roberto tem que dar bom exemplo, né? Tem que dar bom exemplo. Nós apenas estamos fazendo uma pequena parte, plantando essa semente para as futuras gerações. Onde nossos netos poderão ter um espaço verde para desfrutar numa das principais avenidas de Belém, que é a João Paulo II. Onde quem passa fica admirado de ver essa beleza que é um jardim comunitário, onde tem um espaço muito grande, que antes era um descarte irregular de lixo. E hoje nós estamos gratificados de ver o nosso trabalho reconhecido. Está vendo? Se todo mundo fizer a sua parte, a cidade fica mais bonita. E você que está aí, não sai daí? Janelas, volta já! Seguimos aqui no bairro do Curiol e agora estamos em um dos pontos mais famosos da área, o Parque do Tinga, que é um pedaço verde em meio a essa área urbana. E já que o assunto é meio ambiente, vamos falar agora de uma prática que faz bem para a natureza e para o nosso bolso. A designer Andréa Rezende participa do Agora é Moda de hoje, falando sobre customização de roupas. Oi, tudo bem? Meu nome é Andréa Rezende e sou designer de moda. Vamos falar no Agora é Moda? É o seguinte, vamos falar de Upcycle, que nada mais é reaproveitar algo, algum produto. Transformar uma coisa que seria lixo ou que você não quer mais, num outro produto. Vamos lá? Vou dar umas dicas bem bacanas. Olhem esta bolsa. Aqui, todos esses apliques aqui são coisas que iriam para o lixo. Aqui é embalagem de água sanitária, detergente, ketchup, cera para assoalho, sabão líquido. Já falamos de bolsas, agora vamos falar de roupas. Sabe aquela roupa que você não está mais afim de usar, que você acha que já passou da moda, que você, sei lá, está lá encostada no seu guarda-roupa? Vamos já te mostrar o que a gente pode fazer. Isso aqui era uma blusa. Agora é um vestido. Achei essa saia numa loja, achei que combinava e resolvi colocar. Um vestido de festa, de noite, para aquela balada bacana. Que tal? Agora tem uma coisa que é super simples. Ah, eu não sei costurar, eu não tenho máquina, enfim. Então vamos fazer uma coisa super simples. Estão vendo essa camisa aqui? Ela era assim. Coragem, coragem. Vai dar certo. Vamos fazer apenas um corte, um corte simples no meio da camisa. Vamos ver como é que ficou. Olha. Pode pôr um cinto, pode pôr um broche bem aqui. Pode amarrar. Ela não é bacana. Que tal? Gostaram? Bom, agora é moda. Isso é moda. Está na moda. Vamos fazer moda. Do jeito que você quiser. Você pode transformar qualquer coisa que você tenha em casa. É isso aí. É só me procurar no Facebook, Andréa Rezende. Ou no Instagram, Rezende2330, que a gente troca umas ideias. Que tal? Tchau, tchau e obrigada. Beijos. Dicas bacanas, hein? Por falar em dicas, agora é hora do nosso Top 3. Confere aí três lugares que precisamos conhecer em Bragança. Olá, eu sou o Alex Ribeiro, cantor e compositor capanemense e moro em Bragança há 15 anos. Eu estou aqui para mostrar três lugares maravilhosos para se curtir nessa cidade exuberante através do programa Janela da Gente da TV Cultura. Vem comigo. O primeiro lugar que eu vou me indicar é o principal cartão postal da cidade. Uma paisagem urbana linda que representa bem a Pérola do Caeté. O Largo de São Benedito, com a sua bela igreja, edificação fundada em 1760, é o principal ponto de referência da Festa da Marujada, a maior manifestação cultural e religiosa do município. Na verdade, trata-se de um complexo turístico, porque o Largo de São Benedito fica a orla do Rio Caeté, onde, além da paisagem natural, também pode-se ver o casario colonial português da época da colonização. Coladinha ao Largo de São Benedito fica a Praça Antônio Pereira, um dos mais belos logradouros públicos, que conta com o coreto alemão, bem no centro, uma das pérolas da arquitetura ainda preservada em Bragança. A indicação número 2 é um balneário que tem um nome bem sugestivo, Paraíso dos Reis. Realmente, o lugar é um paraíso. Um paraíso natural com características bem nativas, onde os visitantes podem aproveitar um delicioso banho, contemplando o arvoredo que fica em volta do igarapé de água fria e cristalina. Além da bela paisagem, o Paraíso dos Reis dispõe ainda de um serviço de cozinha simples, porém irresistível, tendo como principais atrativos os peixes frescos, típicos da região. A minha terceira e última indicação serão os campos de Bragança. É, meus amigos, embora esse pedaço de Bragança seja pouco difundido turisticamente, acreditem, a Pérola do Caeté tem também uma área camponesa, que é uma pequena amostra do que temos em larga escala na ilha do Marajó. Os campos de Bragança ainda são inteiramente nativos, sem qualquer investimento turístico, embora disponham de enorme potencial para atrair apreciadores. São quilômetros de áreas gramadas, que durante o período de chuvas ficam cheias, formando lindos espelhos d'água, que são convidativos para um passeio de canoa. Bem, eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas sobre Bragança, um município que dispõe também de outros atrativos, além da hospitalidade e simpatia do povo, que sempre recebe quem chega de fora com muito carinho. Tudo isso vai fazer com que o seu passeio seja uma experiência muito mais interessante. Portanto, seja bem-vindo à Bragança. O Janela está bacana? Acompanhe a gente nas redes sociais do Portal Cultura. E se você quiser mandar uma sugestão de matéria, nosso e-mail é janelasdagente.com.br. Não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta aqui do Curiol, o Tinga. E agora nós vamos conhecer uma rede de pessoas que acredita na transformação por meio do pedal. Seja dando assistência ou ensinando, o Bike Anjo é um projeto que você precisa conhecer e quem sabe participar. A Rede Bike Anjo é uma rede nacional e ela começou de apoio ao movimento bicicletada. Aqui em Belém, começou no ano de 2009, quando teve o Fórum Social Mundial. Na Rede Bike Anjo Belém, a gente tem projetos bem legais. Um deles é o Pedal Amana, que tem uma atividade semanal que toda quinta-feira a gente faz um pedal feminista, é um pedal exclusivo para mulheres. E sai num ritmo bem suave, para iniciantes mesmo. A gente sempre respeita o ritmo de quem está mais lento. E é isso, é bem bonito as mulheres ocupando a rua nesse lugar. A Escola Bike Anjo também é um projeto da Rede, um projeto nacional, que acontece no último sábado de cada mês. Então a gente faz na Praça da Bandeira. E aí, de novo ao meio-dia, a gente está lá ensinando as pessoas a pedalar. A gente leva as bicicletas e as pessoas vão lá e saem de 3 a 104 anos. A gente recebe gente lá e é bem bacana, é bonito. Depois, essas mesmas pessoas que aprenderam a pedalar com a gente vão em outros lugares, viram voluntários da rede, e isso é muito bacana. Eu fui aluna do Bike Anjo e por gratidão eu sou hoje voluntária, né, e ajudo a organizar a EBA, que é a Escola Bike Anjo. O que incentiva o uso da bicicleta na cidade? Bom, dentro da rede Baquinhas de Belém também tem o projeto Bike na Obra. É um projeto que tem como público-alvo o trabalhador da Constituição Civil, que é aquele cara que mais usa a bicicleta dentro da cidade. A gente distribui uma plaquinha refletiva, uma campainha e um calendário infográfico. Tem algumas dicas de como pedalar seguro pela cidade, como circular. É um projeto que tem a parceria do Tribunal Regional do Trabalho. Quando a gente pensa que a mobilidade ativa pode ser muito mais interessante para as cidades, menos poluentes, e que faz um bem danado você pedalar, você se sente bem, isso faz bem para a sua saúde, você começa a refletir e pensar a cidade de uma outra forma. Além da sua relação com a cidade que muda, esse já é motivo suficiente para adotar uma bicicleta. Nós estamos em todas as plataformas, as redes sociais, facebook.com.br Baquiãs de Belém, Instagram, Baquiãs de Belém, assim como Pedalamana. Vocês podem encontrar lá nossos contatos, mandar uma mensagem, pedir um apoio, se tiver necessidade de algum acompanhamento mais especial, é só chamar que a gente vai ter o maior prazer em atender. Bia Viana, Léo Grala, Daniele Queiroz, nós somos a rede Baquiãs de Belém, pedalar é suave. Depois de pedalar, é hora da broca. O Raul Bens foi provar um lanchão de queijo, presunto e calabresa na Feira do Telégrafo. Confere o nosso Boradale de hoje. Os janelas da gente estavam fazendo uma matéria aqui pelo Telégrafo, e sem querer a gente descobriu o Romanos Lancho, que tem o lanchão que acaba 9 horas da manhã, e a gente vai conhecer ele hoje. E a responsável por esse sucesso é a Paula, Paula Romano, aqui do Romanos Lancho, né? Me explica por que tanto sucesso desse lanchão. Como eles gostam bastante de salgados assados, de forno, não é só massa, isso aí vem bastante recheio e pouquíssima massa. Quanto é esse teu lanchão? 3 reais. 3 reais, gente. Quantos saem, mas quantos tu vende? Se eu colocar 20, os 20 vendem. A gente é cheia das invenções, né? Com certeza, a gente tem que... A gastronomia culinária a gente tem que inventar, né? Porque se a gente não inventar, nada sai delicioso, nem saboroso. E o que é que vem dentro do lanchão? No lanchão vem presunto de peru, o queijo, né? Mussarela e bastante calabresa ralada. Como é que tu ganha? Com a frimeza, ralo bem, é bem recheada. E como é que tu ganha dinheiro vendendo isso a 3 reais? A massa é uma invenção tua ou ela é aquela tradicional? A massa é minha mesmo. É levar... Precisa contar o segredo da massa. A massa é minha mesmo. E a cliente do Romanos e come também aqui o... O lanche da Paula é muito bom. Feito de qualidade, de higienização. Muito bom o lanche da Paula. Tá de parabéns. Continue assim. E o preço? Pô, é esse que é o melhor ainda. O preço que é o melhor desse nem existe. Só de olhada aqui, gente. Enfim, essa estufa da Paula tem muita... O que é que mais tu tens aqui pra falar de estufa? Porque essa estufa é muito bonita. Olha, nós temos esfirra de frango, tema pizza, né? Roladinho de calabresa, calzone de frango, coxinha de carne, temos croquete romano. Que a gente já vai conhecer também. E eu fiz um exclusivo croquete cultura pra vocês se deliciarem, pra ver se realmente foi aprovado. Olha, a Paula é cheia das artimanhas, rapaz. A gente falou que vinha aqui e ela falou, não, então eu vou fazer um especial aqui pra vocês. A gente tava na dúvida. O que a gente fazia? Se a gente fazia o Boradale do croquete ou do lanchão. A gente optou pelo lanchão porque é o teu carro-chefe aqui. É, verdade. Mas também tem o diferencial. Além do lanchão ser diferente, a gente tem um croquete de aviú e tal. E o da cultura? O que é que tu aprontaste? Ah, o da cultura é um croquete feito com charque desfiado, jambu e o queijo quálio. Então, bora dá-lhe no lanchão aqui do Romanos Lanches. Paula, então, mais uma vez, vende teu peixe. Aonde é que fica o Romanos Lanches? O Romanos Lanches fica aqui na Senador Nemos, na esquina da Magno, bairro do Telégrafo. E os preços vão de quanto a quanto? De três a cinco reais. Pronto, meu irmão. Dez de conto no bolso. Dá pra fazer. Acabou de vender mais um ali. Olha lá. A gente vai ficando por aqui. Tchau. Com essa delícia, encerramos o programa de hoje. Se você quer rever nossas matérias, vai lá no canal do Portal Cultura no YouTube e assiste nossos programas na íntegra. Vejo você no próximo Janelas. Tchau. 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 Tchau.